Aplausos 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 Viva Papai Noel Viva Papai Noel Papai Noel Para pagar Aplausos A Bíblia Você quer um pulo? Você quer um pulo? Sim! Sim! Eu quero pulo! Eu quero presente! Vão tarde, meu Deus do céu! Fiquem presentes! Pega um pulo pra mim! Vamos comer! Solta a criança! Mas come lá! Vamos pegar um pulo! Merde um pulo! A Chacina vai dar pulo! Também quer um pulo! Também quer um pulo! Também quer um pulo! Amém! Membersos de совершençoagem Também quer um pulo! Também quer um pulo! Não quer um pulo! Não quer um pulo! Agora eu vou passar para mim! Obrigado.